Fala galera do YouTube, hoje é terça-feira, o último dia que nós estamos aqui nos Estados Unidos, eu e a minha esposa, terminando as nossas férias, amanhã nós estamos seguindo de volta para o Brasil, eu vou pedir para você acompanhar esse vídeo até o final, vou tentar gravar, porque é muita coisa para a gente carregar, tem bastante peso, mas eu vou tentar gravar a nossa saída a partir de agora daqui até o Brasil, gravando cada pedacinho de cada lugar que a gente passar, beleza? Fica ligado, curtam, comentem, compartilhem minhas redes sociais aí, para dar aquela força para o mané, beleza? Então bora viajar! Aí nós saímos de Kissimmee, onde nós ficamos, no Hotel Ramada, nós saímos lá, e saímos mais ou menos, eram umas 10 horas aí, hein? Esqueci. Deixa eu ver aqui, umas 10 horas, 9, 10 e meia, por aí? E agora nós vamos, já estamos quase mais de uma hora na estrada, nós vamos parar para almoçar, e depois nós vamos seguindo para Miami, nós vamos ficar hoje e para amanhã em Miami, e nosso voo é amanhã às 11? 10 e 45 da manhã, cedo lá no aeroporto, fazer o check-in, ver onde é que faz as paradas todas, beleza? E vou tentar mostrar para vocês aí, de tudo possível, né? Que é correria, é bastante coisa para carregar aí, bastante peso, beleza? Então vamos parar ali para almoçar, e vou mostrar o ranking para vocês aí que nós vamos fazer. Olha esse agua aí, agua, é um dos melhores postos de combustível daqui. Segundo informações do Paulo Landim, né? Que eu sigo ele no YouTube, vejo o vídeo dele, tudo, ele mostra como é que é a vida dele aqui, e é bem legal também. É Paulo Landim o canal dele. Aí tem a família Landim, que é a esposa, as filhas, são tudo youtubers, e moram aqui nos Estados Unidos, eu sigo praticamente todos, né? Mas eu gosto mais do vídeo dele, que ele tem um caminhão e coisa e tal, é bem massa. Aqui é bem tranquilo de dirigir, não tem mistério, é só o cara se adequar aqui com a sinalização, praticamente a sinalização é tudo no chão, né? Então é, o cara tem que ficar ligado. Mas a estrada aqui é tranquila de dirigir. Principalmente que é no GPS aqui, que a gente usa, ele sempre fala o limite de velocidade aqui, ó. Quando ele muda aqui, eu já mudo aqui, ó. Aqui eu tô em 57, mas é dois pontinhos pra cima, não tem problema. Mas sempre muda aqui, ó. Passou, por exemplo, 60 quilômetros, aí ele vai mudar ali, ó. E é bem tranquilo. Pessoal que vem pra cá, pros Estados Unidos, nós não tem medo de dirigir, não. É só seguir certinho a sinalização, ficar ligado e... E outra coisa, né? Ah, era pra entrar numa rua, passei. Não tem problema, segue, entra na próxima, que tudo vai dar no mesmo lugar. Tudo vai dar no mesmo lugar. O próprio GPS já recalcula a rota, né? Pra te fazer a coisa certa, beleza? Bora lá, então. E aí, turma, eu assinei outro cartãozinho aqui, ó. Tá aí, aqui é a senha, né, Vinha? É, né? Aperta aquele botãozinho lá de cima, lá, onde abre a porta, lá, ó. Abre aqui. Agora, aqui, né, Vinha? Ó, ele tá abastecendo. Eu vou botar a trave aqui. E aqui, ele tá ainda o combustível. Olha, três e dezessete, a gente escolhe sempre o oitenta e sete aqui, que é o menor, né? E aqui são os tipos de gasolina que tem. Entendeu o cartão? Entendeu? Vê se tá aí que tem. Entendeu o cartão? E aí, passa os comercialzinhos aqui, ó. Aqui tá rolando a combustível. Combustível. Aqui não tem tampa, ó. Aqui é um esqueminha que bota ali, bota aqui, ó. Daí ele abre aqui uma tampinha. Não precisa tirar a tampa, né? Ó, já deu, ó. Deu vinte dólares e noventa e oitocentos. Ó. Deu vinte dólares e noventa e noventa e noventa e noventa. Bem, você tem alguma coisa aqui, né? Vou ficar aqui. Ó. 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 Vamos aqui Vamos ver aqui Que lambaça Tem até um cozinho aqui Que mancha aqui, vou ter que pagar uma pintura Fechou Machado está aqui comigo Vou lá no posto Aproveitar da armijada Depois da cagada que eu fiz ali Veja como é que eu posto aqui dentro Vamos lá no posto Vamos lá no posto Um posto bem legalzinho Um posto bem legalzinho Um Vamos lá no posto bem Vamos lá no posto bem Tem aqui Tem aqui saladinha Saladinha Vamos lá no posto 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 É o posto É o posto É o posto É o nome Conveniente ali é bem legal É bem recheado É bem recheado as coisas Olha lá vai limpar o carro Olha aí ó Tiozinha de bengala Olha aí ó Vem cá Vai tá com o pódio Posso assinar a ver Não vai ver carlos não Vá Vá Aqui eu tenho até uma afiação do carlicio Nando abriu A gente vai ficar bem legal. A gente vai ficar aqui embaixo. Eu acho que não não tem nada Vê essa cidadezinha aqui, né? Tem até burger king Queres comer um burger? Hã? Não queres parar para comer nada? Hã? Não Caminhão aqui é de rolo Aí turma, andai que parama Tem hamburguerzinha ali, ó Dois por três dólares, acho que é As ofertas boas aí, ó Aqui o refil é refil, ó Igual aquela máquina do shopping Lá do parque, aliás Tem o gelo, aliás Tem que pedir ali, ó Tem gente lá Tchau, tchau Tem gente lá Or de topo Do you want the prize in the joint? Uh, one con day Okay Tchau 1643 Desculpa, Edito. Estou canando? Já está pronto. Eu tinha feito para ele. Que rápido está pronto. Eu estava plancando antes. Não vem, né? O que vai dizer que é isso aqui? É que vai virar na rua? O meu é esse aqui, ó. Fico escolher esse. Fico escolher esse, eu quero o meu pequenininho. Tá bom. Olha o seu vídeo. Não, só, só. Olha o meu. É esse aí, ó, meu. Vou comer. Hum, isso não. Escolhi esse errado, né? É sim, escolhi esse errado. Tu pediu esse pequeno? Não. E duplo coisa? Não. Essa aqui, ó. Dupla carne, duplo bacon. Aqui, ó. Não tem bacon, ó. De tola não tem nada, é? Não. Bora para a estrada. Falta mais, quase duas horas. Ou uma hora e meia. Eu vou sentir saudade desse céu aqui quando chegar em Floripa, amanhã. Amanhã não. É, amanhã é de madrugada. Restaurante da Wendy. Tem um monte de loja ali também, ó. Tem um monte de loja ali também, ó. É, amanhã é de madrugada. É, amanhã é de madrugada. Cheguemos no Miami. Não cheguei no Miami. Não cheguei ainda. Não cheguei ainda? É que é muita rua, muitos andares, né? Olha só, aqui tem um, dois, três, quatro Pô, mas é legal Olha só, pontaponte aí Uma por cima da outra, tem uma, duas, três Olha lá embaixo Movimento Vai chegando em Miami Miami Beach, olha Um, dois, três Tchau, tchau.